O que você mais vê aí é os caras, pô, 8 barra 0, aí faz full AP, full AD, eu faço isso aqui na live, mas é conteúdo, tá ligado? Zedão, eu vou pra essa skill matchup, caralho, essa vai ser porradaria, tá? Corta pro talão saindo de água, não duvido, Elise, ainda sabe jogar com isso? Parça, eu sou ele, se tirasse a máscara, vocês iam ver que é bem parecido. A Riot não tira justamente por isso, ó, aqui que ele, dá pra você ver, não dá pra você ver tipo o perfil, o cabelo tá igual, então meu cabelo na Kabum era assim. Quase, pelo menos. O tempo fez bem. O tempo é zica, né, meu? Eu gosto do tempo também. Você nunca imaginou que você ia querer me dar, né, Zilson? K.R., agora que você tá vendo. Caralho. Realmente. Vou com esse skin não, mano, skin de otaku do caralho, tio. Essa é esse skin de maloqueiro. Hoje sim, é, então. Uma ideia estranha, ficou esquisita. Sua irmã não gosta, não. Gwen Jungle, que legal, o cara tem uma Elise, eu tenho uma Gwen. A Elise vai vir mid-level 1, né, como de costume, aquele verde, cabuloso. Essa matchup vale mais a pena de Conqueror, mano. Os caras tão usando Conqueror pra Zed, né, contra a melee assim, os caras bom, os caras mono. Tem um cara mono que eu tô jogando direto aí, que eu caio contra, que ele tava sempre de Conqueror contra todos os salas. Vai contra Talon. Você é mediando pra ruim de Zed. Disse o 003, Daniel 003. Quanto de menos 30 milhões de aura tem um vulgo desse, mano? Vamos lá. 003, Daniel 003. Puta que pariu. Talon vai comer teu cozinho, vamos ver, tchau. Cozão, o cara é mono. Se ele ganhar, foda-se, tá ligado? Se ele perder, ele tá sendo humilhado por um cara que não joga de Zed há 3 anos. É win-win situation. Teu nick é brinquedo com B. E os títulos? Tá com quantos aí, irmão? Tamo junto. Quando eles falam. Fala, Pereira. É nóis, meu irmão. Poxão, pode apostar contra aí, quem quiser. Ih, a maioria tá contra? A maioria foi a favor. É, cês sabem, né? Cês tá vendo os cortes do Zed do Homem, que tá aparecendo aí por aí, nas quebradas. Tá geral falando. Ah, o conteúdo vai tomar conta. Ah, eu tô sentindo já, velho. Tá merda, mano. Call the cops, man. You see, chupa. Legal, né, isso aí. Não tem como desviar desse skill, cara. Ah, o conteúdo vai tomar conta. Não tem como desviar desse skill. Vamos lá. Tchau. Então. Tchau. E aí E aí Carai mano, por que eu tomei esse ditator aí cara? Eu juro que isso mudou tudo Que isso? Mano eu juro que era só Lucky Wangle Vou morrer Tá nervoso, ele tá nervoso Ai Não, não, não Vem lixo, vem lixo, vem lixo Ele tá nervoso, ele tá nervoso É aura, é aura do Nick Também faz parte do jogo, tá bom? Faz parte do jogo Não adianta botar, que legal Meu wave ficou uma merda Ih a Liz arrumou meu wave, tá? Fez a boa pra nós Liz Fez a boa pra nós mesmo, tamo junto Flash Ignite Mid aqui Mano, como que você acha que ele não pegou o veado? Que bizarro, irmão Era muito Kill Angle O cara tem o Detail, tá? Pra desviar do combo Ai 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 Parcio, sabe o que é o pior? Eu odeio matar Talma, mano Porque o cara pega tempo E dá roaming Eles gostam de morrer Essas porra, dessas pragas, desses monochampions É da puta Conseguiu dar B, né? Esse porra F*** você também Caralho Caralho Caralho, não tomou antes da passiva viado, só queria dar uma... Temos que esperar essa passiva acabar Tá doendo, né? O puto Quando que você vai chamar o Selva? Fala pra mim quando Já, já? Já, já, né? Treme não Não treme não Vai pra casa que eu vou te dar esse fair play Vai já Aprontei, mano Cancelei o recap pra fazer essa play e o resto de quem? Acabou o jogo Tá doendo, né? Cancelei o hit, cara Acredito, mano Que eu consigo esse hit, cara Que bizarro, velho Caralho, cuzão Ele ia ser, tipo Feito de cadelinha Tá de boa É fair play, cara Se eu quero humilhar o cara Não gosto de humilhar ninguém, não Olha onde a agenda Tá atacando o tornado Vai dar cover Tem que dar mesmo É um vulgo, né? Vulgo malvadão Não sei o que eu vou te dar Não tem pra quê, não tem pra quê. Como que ele não morre, cara? Cabe mais uma? Não cabe? Cabe, não cabe? Vai perder a EF toda, meu mano. Ah, meu bot tá amassando, eu quero que eu vi. Legal. Tá indo pra lá e pra cá catar planta, né, o cachorra? Ah, meu bot tá amassando. Ah, meu bot tá amassando. Ah, meu bot tá amassando. Caralho, que rasgada. Mano, agora que eu vi esse Pedro, é o cara do Draven lá da minha live do outro dia, não é? O cara é bolado de Draven, tá? Que legal, meu time inteiro tá ganhando a lane, agora que eu vi, mano. Todo mundo. Ó o outro também no top. O cara é o cara do Draven lá da » E aí 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 Vai, Amber! Esse jogo aqui vai ser... Nossa, mano. Se mata pra clinar essa wave. Ah, vai ter... Tem mini-heroes. Vai, dá pra levar, não? Vamos lá. Vamos lá. Poderia até fazer uma Mercury esse jogo, mano, mas... Esse cara tá sem ult, não? Acho que esse cara tá sem ult. Ai, rexeriquei, mano. Tá difícil, bicho. Matou top? Mano, dá pra levar top? Se levar top, mano. Ah, não é nem bounty ainda, mano? Tá difícil, bicho. Ah, não é nem bounty ainda, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter que vir em mídia, mano. Pô, viando. E vamos a torre do mídia assim mesmo? Tá. Tá. Vou puxar mais númio e vou ter que... Tentar dar roam, mano. Tentar matar alguém, mano. Se nós ficarmos no jogo padrãozinho, não vai ganhar essa porra nem fudando. Apesar de que nós escala bem, mas... Tadinho. Ah, mano. Parece pra pegar doido também, mano. Que gostamos de pôr? Tá,tu. É normal! Eu vou matar essa Escajana do lado É um WWMIT pra chupar, viada Ai, cara, essa daqui é foda, mano É que isso é Twitch meta, mano O cara fica na site puxando igual um Bessil até ele ter com a Twitter, tá ligado? Twitch Lulu Mas esse jogo não tem ninguém pra ficar MIT Se eu tivesse com água assim, dá pra ficar, mano Mas o Zé já é foda Preciso do dano da auto-attack pra matar ele, mano Gosto Posso estar aqui? Não posso, né? Ah, que velha essa... Se foda Vai vir os dois defender top, né? Vou fingir que saí pra ver se a Escajana sai Que eu mato esse cara aqui Vai embora E agora, hein? Odeio fazer city, mano Mas eu odeio mais X-Drink E aí E aí Ai, caralho Que rápido, viada Consegui nem dar R Caralho Essa kill é big, tá? Ter morrido aqui Se eu tivesse deixado ele de xereca aqui, mano Era nossa chance de ganhar o jogo Sem maldade O cara ia ter perdido o flash e matado a Escajana Só que aí eu morri Os dois patetas morreram Não sei nem como Fala, Thiago, meu irmão Valeu, Yasmin Vick Parabéns aí Tudo de bom, minha parceira Tamo junto Mas toma aquela do Xona, né? Pra vocês comemorarem daquele jeitão Tô morrendo, velho Caralho, eles tão sem CC, né, mano? O time dos caras também Tinha que ter Mercury, né, mano? Se não tivesse no modo streamer Mercury pra Zed também, né, mano? Caralho, tava cansando o nariz Mara no cu, hein, Pedro Mara no cu, hein, Pedro Esse cara pode baron, tá? Tomamos, acho Não? Os caras são amigos demais, filha Isso aí, Liz, aí faz esse baron em... 5 secs E aí E aí E aí É isso que é delícia, mano É isso que é delícia, mano Ele se morreu, viado Dá pra fazer isso aqui? Dá mesmo Vem, 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 vem Legal Mano, não vi eles morrendo Eu vou fazer isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu acho que nós ignora Mas não tem TP Só larga o cara lá no top que se foda Não tenho nada, não tenho Shuriken, não tenho energia, não tenho porra nenhuma Que legal, mano Mas eu não erro Timing nunca, caralho Porra, a Gwen tá dando uma rascada também, né? Tchau Tchau Nossa, dá esse blusinho com o Dicas, dá? Nossa, dá esse blusinho com o Dicas Queria muito que o WWE puxasse o top, mano Pelo mid, ele não faz nada mid sem ult, tá ligado? Vai top, cara vai top Tchau 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 Axioma? Axioma é bom? Mano, bota fé que eu nunca fiz item, eu acho, na vida Pô, Axioma dá uma letarite boa, mano, dá uns status bons Que é mais legal Caralho, esse cara tá corajoso, hein, mano Olha Olha, ele tá truando Olha, ele tá truando, mano Que legal Sabe, o QBR é legal Salve, DualMade, obrigado pelos dois meses, meu irmão Tamo junto, Edu Eu estranhei, mano, que o cara tava entrando de aranha ali Valeu As vezes o cara pode ser só ruim mesmo, né, mas Causei ou não? Não, né Vai, Tuitão Busca, busca, busca Flash R alto, Flash R alto Toma a tesourada Toma o corte do jaco Agora o meu time tá forte, é Graças a Deus Agora sim, né Uma hora tinha que ficar, né Vamos lá Ah, é o Boeira, esse cara aqui? O Twitch? Tá bom, mano Se deram na lane, vai jogar na moral depois também, né Ninguém tava trolando, tá ligado? O Rick jogou bem Ai, esse meu time Caralho, mano Que qualidade jogar com vocês, velho Valeu, rapaziada que apostou contra Tamo junto, tá? Tem que dar uma confiada Na próxima vez Que vocês verem Esse aqui na tela de vocês Esse aqui, ó Vou mostrar Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse Você já sabe o que fazer Né? Por favor Tá bom? Isso que eu ainda tava no conteúdo, né? O TP quebrou minha banca Isso que é foda Vocês não sabem quando eu tô na resenha E quando eu tô trá-herdando, tá ligado? Vou dar um mijão, já voltei E quando eu tô trá-herdando, tá ligado?